A ideia é essa, cara, sabe? É mostrar pra todo mundo que dá pra dialogar quem é Bolsonaro e quem é PT e entender uma coisa, quais as políticas públicas que a gente vai utilizar pra melhorar o nosso país. É baixar o combustível no grito? Cara, não dá, né? Não dá. Então, aqui o que eu tô falando pra vocês? E aqui, ó, vai a bomba que a galerinha do Contra lá vai adorar, viu? A galerinha do Contra que fica fazendo vídeo falando mal vai adorar. Aqui é a bomba que eu vou soltar aqui agora. São 60 bilhões que os caras vão tirar dos cofres públicos. Vai ter que mexer, vai ter que mexer aqui, tá? No orçamento, no teto. Você acha que vai sobrar dinheiro pra décimo quarto? Dinheiro tem. Dinheiro tem. Mas eles preferem baixar o preço do petróleo no grito pra te fazer pagar o dobro depois do que pagar um décimo quarto, meu irmão. Então, eu vou te falar, a hora que eu vi essa notícia aqui hoje... Pô! E aí? Entendeu? Entendeu o que fazer, né? Mas eu acho que a gente vai ter um mérito se eles fizerem isso aí. Porque, olha só, eles abriram o olho pra ver um recurso onde não tinha, né? Não foi uma briga na Comissão de Finanças e Tributação? Pra dar onde vem o dinheiro, dar onde vem o dinheiro. E agora a gente arrumou um monte de dinheiro pra eles, olha aí. Um monte. Olha aí que mérito a gente tem ainda. Agora, é o que a gente fala. A bancada do aposentado não existe. Não existe. É uma luta que a gente tá tendo no peito na raça. O Sandro pôr no dinheiro do bolso pra viajar. Leva a família inteira. E não fala disso mais, cara. Pega a vida dele aqui, a vida social dele aqui. Deixa uma semana no gelo pra ir lá. É o Felipe, o Milton, o João fazendo a mesma coisa. Pegando avião aí, se arriscando. Eu odeio avião. Fique claro. Se eu for pra Brasília, eu vou por terra. Já falei pro Sandro que eu racho a gasolina com ele pra não ir de avião. Eu não gosto de avião. Mas a gente tá disposto a fazer isso. Agora, se tivermos uma bancada lá dentro, tudo fica mais fácil. Por que você não vê canais falando de agronegócio aqui no Brasil? Não precisa. O agronegócio flui. O Brasil é um sertanejão. O que funciona bem aqui é agro e música sertaneja. É o que dá certo aqui. Então, a bancada agro é muito forte lá. A bancada da bala. Agora, não temos uma bancada do aposentado. Se tivesse uma bancada do aposentado lá dentro, será que iam deixar fazer esses culachos com o 14º? Nunca. Não iria. Não iria. Seria mais fácil. E aí, eu abri o olho e criava a nossa bancada. Você me perguntou por que eu desanimei do cara. Você me perguntou por que eu desanimei do cara. O que ele falou dos ministérios quando a gente foi votar em 2018? Que ia reduzir o número dos ministérios, que ia colocar tudo de cara técnico, não é? Beleza. O cara reduziu em poucos dias. Depois, a primeira coisa que ele fez, correr lá e montar mais, né? Olha a notícia que aconteceu aqui. Saiu hoje, quentinha. Só dar um recado enquanto você põe a... Cadê a notícia? Subiu já? O rapaz aí que está reclamando da live política. Aqui, ó, ninguém está impondo o voto para vocês, não, viu? A gente está tendo um debate aqui democrático, você vê? O Sandro falou que se for para o segundo turno, ele vai de Lula. Eu vou de Bolsonaro ainda. Eu não quero votar no PT. Estou fazendo de tudo para não votar. Estou torcendo para o Ciro vir aí para o segundo turno, para a gente ter uma opção nova, de fato. Para a gente não ter que pôr o ex-namorado de novo dentro de casa, o ex-namorado que bateu na nossa cara. Então, ninguém está impondo nada. A gente está tendo um debate, trocando ideia. Eu não estou definido. Meu voto não está definido. Acredito que o de muitos aí também não. A gente tem os nossos ideais aqui. Mas a gente está trazendo um debate muito bacana, democrático e aberto para todos vocês aí. Então, não se sintam constrangidos. Ninguém está sendo contrário à sua opinião. Muito pelo contrário. A gente quer que você acrescente a sua opinião aí para tentar refazer o nosso conceito. Quem sabe a gente muda com a sua opinião. É lógico. Perfeito. É exatamente isso que a gente quer. É exatamente isso. Então, assim, a gente está expondo opiniões e a gente quer ouvir a sua. Vocês podem colocar que a gente não tira as questões. Mesmo as pessoas que vêm, é lógico. Se vier com ofensas e tudo, a gente não vai pôr. A gente está pregando aqui apaziguar esse racha que eles conseguiram estruturar no nosso país. É o que a gente não quer. Mas, todavia, entretanto, contudo, a ideia aqui é que a gente possa debater política sem essa polarização ridícula que o pessoal colocou. E com argumentos que dá para você debater. Por exemplo, quem estiver aí assistindo, quem estiver assistindo, eu queria a opinião de vocês. Bolsonaro falou que se for eleito, ele vai criar mais três ministérios. E aí, o que vocês me dizem sobre isso? Fica feliz a criação de mais três ministérios? Você fica feliz? Você lembra que ele falava, Thiago? Assim, foi uma série de bravatas que me fez desanimar. Você lembra que ele falava que ele ia acabar com a TV Lula? O que ele fez? Cara, injetou o triplo do dinheiro que o Lula injetava na TV Lula. A TV Brasil hoje. Entendeu? Então, essa é uma das pautas. E assim, cara, muita coisa que ele falou que ia fazer como presidente. Então, por exemplo, vou colocar um ministério técnico. Técnico, cara. Pazuello? Técnico. Abram Wertraube? Técnico. Ministro da Educação? Cara, eu acho que em nenhum momento o povo brasileiro teve tanta vergonha quanto aquele ministro, aquele Milton, não sei o que lá, da Educação. Então, assim, o cara só pôs generais, só pôs a turma dele. O cara pôs o Ciro Nogueira como ministro-chefe da Casa Civil. O cara tá cogitando pôr o Fernando Collor no Ministério. Isso é uma vergonha. Esse Fernando Collor, cara, quem não lembra do que esse cara fez com o nosso país? O que esse cara tá fazendo ali? Ele é senador, né? Senador, senador. Aí é o mesmo cara que vem reclamar que essa live já virou política. Então. Que vem me votar no Fernando Collor, meu irmão. Aí não dá, né? Aí não dá. Parabéns por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com os seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor pra fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp que você está vendo aqui embaixo. Certinho você vai levar brindes pra casa, como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.